O que vemos, justamente como eu digo, possuir um centro físico para você analisar a imagem. E o que nos olha, eu não acho o que nos olha. O que é a imagem dialética? Justamente isso, ela está tornando uma imagem dialética. A imagem, você começa a ter vários diálogos mesmo, perguntas, questões, tudo o que quer passar. Isso é sempre interessante que vocês tenham essa consciência. O seu subquítico, essas questões, baseadas nessas situações. Bom, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês veem nessa imagem? Pode falar. Muito certo. O que mais? Uma música. Uma música? Muito bem. Alguém mais? Vê ela diferente? Gente, justamente vocês interpretam. A imagem diz. Sujeira. Sujeira? Mas será se para esse época, que vocês são autógrafos, ele viu realmente a moça com a moça? A moça, gente, ela está pintadinha ali, tomando o seu solzinho. Aqui ela complementando o seu amiguinho, ali cavalgando. E o Marcos Burrell, o pobre Cusco, esse trabalho, justamente, tem essa visão crítica da situação. Não vendo aqui um ir lateral. Olha aqui, olha aqui a brincadeira. Isso é super boa, né? Super boa, né? Então, também, contato mais subliminares, né, pessoal? Você tem, às vezes, muitas minissites escondidas que ficam do seu super consciente, né? Isso é a conversa, a televisão, lá, que trabalha muito com isso. E é assim que eu acho. que é um famoso teorista de seus situações. Vocês estão vendo algo dessa orientação famosa? Sim, acredito que sim, é um vírus, tá? É uma coisa. Muito obrigado. Então, a gente vê a inclusão teórica também, vocês devem perceber. Vocês olhando, ela passa até o momento. E aqui também. Pode olhar assim, de outro lado que você tem ao outro, isso, agora, vocês estão vendo a imagem se mexendo? Sim? Mas ela não se mexendo. Justamente, o João de Óscar, dessa imagem. Pessoal, o que é o Wigan? Segura no nosso pôr-nos dos dedos. Pode falar. Um palito, o que mais? Uma cura, isso mesmo, uma cura. O que será que ele fez para essa cura? Vocês vão ver já, já. Quer ver? Olha, pessoal. por aqui da rua que você introduz, né, a linha, olha o que você fez, atrás de arte, o que ele fez com essa agulha. Lembra? Gente, a última ceia, a Branca de Né, dos Sete Anões, olha, como vai caber essa personalidade toda dentro da primeira agulha. e todos por aqui, eu agradeço a faculdade de N.A., que é a TV N.A., e todos que diretamente, diretamente, mestraram, né, e ficariam em si, a gente com cientificação, para sempre ter o senso crítico para se analisar as situações da sua vida. Muito obrigada. Obrigada.